E aí galera, meu nome é Fábio e eu vou tocar uma música minha de várias outras que eu quero colocar aqui e espero que vocês gostem. O nome dessa é Compra Outra TV. O nome dessa é Compra Outra TV. O nome dessa é Compra Outra TV. Pude o seu quarto só pra ver com que com o sonho é melhor. Não tenha calma até chegar no fim, recuaçado, boi até capim e no final mostre quem tem a faca. Não, não mostre em todo o seu potencial, a quem merece um pedaço de um pau, um troféu por ser um bom cantor. Venha Um bom motivo pra sorrir assim, um corretivo para esse fim. Eu levo tudo com você agora. É isso aí galera. Valeu e até a próxima.